Bem-vindo de volta ao nosso canal, bora de receitinha para cuidar das mãos e dos braços hoje? Receitinha com fruta, vocês sabem que eu gosto muito, então hoje eu vou com banana, tá bom? Mas se não tiver banana, pode utilizar o abacate, o mamão, até a batata raladinha, que é excelente para pé. O óleo, que eu não abro mão aqui, vocês sabem, é o óleo de amêndoas, mas não tem, substitui. O importante é você fazer a receita. Tem azeite de oliva? Ótimo, gente, porque o azeite de oliva é composto de vitamina E, que é super maravilhoso para a pele. A quantidade que vocês vão colocar de óleo vegetal para uma colher bem amassadinha de banana é uma colherzinha de sobremesa. Lembrando que a banana precisa estar bem madurinha, bem madurinha mesmo, então você vai mexer para misturar totalmente. Eu quero também lembrar que você precisa realizar um teste alérgico, basta aplicar um pouquinho no seu antebraço, esperar alguns minutos, e aí sim, se você não tiver alergia, tem muita gente que tem alergia à banana, né, banana, então faz esse teste aí e garante que você não vai ter alergia. Se você não tiver, aí você passa na sua pele, tá bom? Ah, outro detalhe que eu esqueci, a pele precisa estar um pouco úmida. Pra que que é isso? Porque quanto mais úmida estiver a pele, né, ela recebe melhor a receita. Lembrando que é úmida, gente, não é molhada não, então se atentem a isso. Pode passar nos braços e nas mãos, massageando aí, fazendo movimentos circulares, e deixar por aproximadamente aí na sua pele, uns 20 minutos. Faça isso aí todos os dias, se você puder, dentro de um mês. Eu tenho certeza que só resultados positivos você terá pra me contar aqui. Gente, eu vou ficando por aqui, mas se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários que eu vou voltar pra te responder. E eu também quero agradecer você que tá aqui todos os dias, deixando seu comentário, curtindo, tá aqui com a gente, tá bom? Beijo pra vocês, o meu muito obrigado a cada um de vocês.